Olha os brotão aí da terra aí. Aí galera, que é só o neguinho. Isso aí é o último. É o último. Oi Eli, e o livro? E o livro? Pessoal, furou o pneu aqui no meio do mato. Estão meio sentados os motos aqui, tá? Vai mano, cadê o colete? Tá com medo mano? Cadê seu equipamento? É, amanhã é fraquinho né, cara? Fraco. Tá com uma moto de 10 mil. Tem nada, o cara com uma moto de 10 mil. O mais difícil ele tem. Aí, ó. Ei trem, amor. Olha aí mano, pode ir pra subir. Pode ir mais boa. Olha os mano subindo na trilha aí galera. Olha o barulho. É um suave. Vai lá. Vai mais ou menos. Vai mais ou menos né, cara? Olha a parte das pedras até. Olha o outro lugar, olha. Olha que cara lá. O Fabwine. Ô Zé, o Fabwine dessa daqui é Caloi 10 Zé. Fabwine. Eu também desço. E desço, e desço. Desço qualquer um abaixo aqui mais. O Fabwine desço. É desse aqui de aro 20. O Fabwine. Amém. A ver.